Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no canal do professor Roberto Conceição e nesse vídeo quero falar sobre o auxílio emergencial, sobre as mudanças da quarta e da quinta parcela do auxílio de 600 reais. É muito importante que você fique conosco aqui nesse vídeo, mas antes eu gostaria que, com muito amor nas minhas palavras, neste plantão da tarde, você deixe aquele super joinha para ajudar aqui na manutenção deste canal e você também faça os seus comentários. Como está aí? Está conseguindo acessar o Caixa Tem? Qual parcela você está guardando? Você já sabe qual lote você faz parte, importante, nós temos lote 1, 2, 3, 4 e vamos ter o quinto lote. Está guardando análise, avaliação, em processamento? Coloque aqui nos comentários. Lembrando que todos esses temas eu já tratei aqui no canal. Se você não é inscrito, então se inscreva no canal e ative o sininho para você receber atualizações diárias sobre o auxílio emergencial e dá uma corrida aqui no nosso canal. Tem muita informação, resposta de quem está em análise, mudanças no pagamento, enfim, gente, são muitas informações sobre o auxílio emergencial, porque aqui nós procuramos trazer informações todos os dias, informações atualizadas. Bom, depois que você já se inscreveu, já ativou o sininho, já deu aquele super joinha e já fez seus comentários, vamos para mais uma atualização. Mudanças no auxílio emergencial na quarta e na quinta parcela. Eu tenho uma informação muito importante, gente, vamos falar de duas informações que, assim, muito, mas muito interessante para quem vai receber a quarta parcela. Quem está na quarta parcela? Quem está para receber a quarta parcela são as pessoas do lote 1, ok? Pessoas do lote 1 que foram aprovadas em abril. É claro que essas informações vão servir também para as pessoas que estão no lote 2, lote 3, lote 4 e lote 5, que vão receber também a quarta parcela em algum momento, ok? Então, qual a informação extremamente importante? É que a quarta e a quinta parcela, a ideia é que o governo fracione. Eu vou trazer uma informação agora no final, que é muito importante, você não pode sair desse vídeo, tá? É uma informação que o presidente trouxe para a gente e precisamos compartilhar e divulgar. Trouxe para a sociedade, né? Então, eu preciso compartilhar isso com você. A quarta e a quinta parcela, o objetivo do governo é fracionar, é parcelar. Então, possivelmente, saia a primeira parcela da quarta parcela, é isso mesmo. Como assim? A quarta parcela, ela será dividida em duas parcelas. Então, deve sair até o final de mês agora, de julho, a primeira parcela. Pode ser 500 e no início de agosto mais 100. Ou pode ser 300 agora em julho e no início de agosto mais 300. Somando, vai dar os 600 reais. Quem é chefe de família, lembrando que tem direito às duas cotas. Do valor que for liberado, a pessoa tem direito às duas cotas. Assim também deve acontecer na quinta parcela. Ok? Esse fracionamento. Veja, o pessoal do Bolsa Família começa a receber no dia 20. Então, possivelmente, no meio do caminho, no meio do pagamento do Bolsa Família, deve sair o calendário unificado, como eu já falei para vocês anteriormente em um outro vídeo. Agora, eu vou deixar com você um vídeo muito importante do nosso presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, dizendo sobre o calendário. Como vai ser o calendário? Ele fala que será um calendário diferente, um calendário mais enxuto. Ele traz algumas informações extremamente importantes que eu quero compartilhar com você. Nesse vídeo, assista agora o que diz o presidente Pedro Guimarães sobre as mudanças da quarta e da quinta parcela. Além dessas que eu trouxe para vocês. E assista até o final, é importante para você ficar por dentro. Ok? Forte abraço e fique aí com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A pessoa que está acostumada a receber a parcela direitinha, ela vai ser super confusa, vai ser super confusa para explicar. Por que vocês vão pagar o número de R$ 600? Não, assim, o Bolsa Família não mexe. Então, na verdade, o Bolsa Família não mexe. E a sua pergunta é excelente. O depósito na conta, ele é um depósito muito fácil. Então, você já está quase respondendo o que a gente vai falar. O saque não precisa ser assim. Então, o depósito digital, ele pode ser realizado assim. O saque nós podemos agregar. Então, quando nós falarmos do saque, não precisa ter, por exemplo, vários saques em um mês. Ou seja, o depósito digital é de uma racional. E o saque, como vai ser algumas semanas depois, nós podemos consolidar todos os saques. Então, a sua pergunta tem muito sentido e a nossa discussão responde a sua pergunta exatamente nessa linha. Há, provavelmente, o saque será um calendário mais compacto do que o depósito digital. Porque o depósito digital, de novo, ele entra automaticamente na conta digital e é muito fácil de utilizar. Porque, se você tiver o saldo, você realiza uma compra. Então, não interessa tanto se entrou X no dia 10 e Y no dia 25, entendeu? Porque você utiliza digitalmente. Já o saque, sim. Você ir duas vezes, por exemplo, no mesmo mês realizar o saque, eu concordo com você. Por isso que a proposta que nós estamos discutindo vai exatamente nessa linha. Se houver digital e se houver mais de uma num mês, não tem problema. E o saque, como demora mais, por causa da pandemia, nós podemos condensar. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.